Fala galera que assiste o canal do Teruri, pessoal beleza, estamos aqui no nosso canal com mais um vídeozinho aqui pra vocês galera e hoje vamos trazer aqui mais um vídeo de Free Fire e atualizou os bagulho aqui do jogo, já atualizou isso aqui tá parecendo uma bomba doitão, ó ó, atualizou galera e já chegou aqui no Brasil né, a Vingança do Vampiro, a nova atualização aí vamos conferir e quem sabe pega aí alguma coisa já vamos ver aqui, o molecada não para de chamar ó, a gente já não sei ó, tudo isso antes de ter essa skin aqui tá da hora mas eu nunca ganho nada nisso aqui, mãe então vamos só conferir, ó, bônus de recarga Drax, que é por tempo limitado do dia 23 ao dia 26 do nove hidrata aquela guia de coco né galera, ó, se recarregar um diamante, ganha um ticket de 300, ganha prancha 500, ganha caixa de loot pacote, pacote fênix é azul, né, acesso antecipado dia 23 ao 29, comprei já esse pacote fênix é azul aqui, ficou até legal cara, não ficou paia não olha aí, é um ninja né, tipo o mesmo ninja branco ó, pra você ter noção, é o mesmo ninja branco, só que azul os detalhes azul ó, o ninja preto, branco e o fênix, no caso esse aqui é o assassino das sombras águia branca e o fênix azul esse cara é malo, né mano isso aqui é pra não ter que tá fazendo skin, ó carta mágica que todo mundo já viu evento, é, Ivan Sangrenta também, vamos ver aqui deixa eu coletar aqui cadê ó aqui provavelmente token ó, você vai coletar aqui os tokens da revanche desavio do samurai ó você vai ganhar os bagulho da katana token, aqui se trocar na skin login aqui do revanche sangrenta ó, aí é bom, praticamente é isso aí guardei tá aí eu vou